Olá rapaziada, boa tarde galera E aí rapaziada, iniciando aí uma caçadinha rapaziada Parte da tarde aí, 3h24h agora da tarde Dá uma volta aí com um bate-bocha Bichando aí, ela tá batendo coco aí rapaziada Igual eu falei pra vocês aí, no jeito que eu postei É por conta que essa poleta aqui que a bicha não quebra Rapaziada, tá até enferrujada, esqueci de limpar hoje E essa poleta aqui, a massa dela é azul Aí, aquela quebra mesmo, que não bate catolé É uma, tem uma massinha amarela ela Aí é difícil de arcar agora pro cara comprar dela Só tá vendo essa daqui da massa azul Aí tem que atirar com ela mesmo Já coloquei um reforço aqui na mola dela, do fecho Na onda quebra a espoleta, mas não adiantou muito não Quando ela esquenta mesmo, ela dá um bocado de tiro sem bater catolé E a maioria ela bate coco também Mas, dá pra acabar se ajeitando Se ajeitando Cabo elevando aí Dá uma voltinha aí pra ver se nós pegamos alguma coisa Vai tirar, se der cansa, tirar enrolinha Algum lambucanto aí vier Tentar bater aí E variar daí, aparecer alguma coisa Dá uma olhadinha no açudinho ali embaixo também Que se ele tiver contado algum pouquinho de água Pode ser que tenha alguma galinha d'água ou até uma marreca perdida Vou dar uma olhadinha pro lado, né? Pra lá, vou com a caixinha ligada A caixinha tá aqui dentro, ó É isso aí, acompanha aí Deixa um like, se inscreva no canal aí se não for inscrito Chegando nos 10 mil aí Graças a Deus aí E a força de todos vocês aí Que sempre tão Interagindo no vídeo aí Deixando o like, comentando aí Peço a vocês aí que deixe o like mesmo, rapaziada Se estiver gostando Que é pro YouTube sugerir pra mais pessoas E pra ir dando certo Então é isso aí Acompanha o vídeo aí Assiste até o final aí, se puder Não esqueça De deixar seu like Eita, mutuca, de nada Não esqueça de deixar seu like aí Que é muito importante pra nós Então é isso aí Forte abraço aí Acompanha o vídeo Vamos ver se nós dá uns pipocos com a bicha aí Tô com a roupa camuflada aqui já E aí é certo Acompanha aí, rapaziada Tô com a roupa camuflada Acompanha, rapaziada Tô com a roupa camuflada Disiquidão Composiciona aqui, rapaziada Legenda Tô com a roupa meonton Tô com a roupa camuflada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.